Boa galera que eu sou o Pênis, eu sou o Rucas e hoje galera estamos trazendo mais vídeos para vocês O vídeo de hoje vai ser muito toque, o que é o Rucas? A gente vai precisar disso, eu contra o Pênis, beleza? E ó, antes de começar, se inscreva no canal, beleza? Deixa like, vídeo toda quarta às 19h E deixa um like e se inscreva no canal, é óbvio né? Compartilha esse vídeo para geral também, ative o sininho das notificações e bora para o vídeo Primeiramente, eu vou ser o Tinho do Real Mani e eu vou ser o Tinho do Bairro Já pode começar o que? Já não Só que não tá gravando Tá gravando sim O videogame? Então, então bora Ó, mas que eu já tá bom Bom galera, bora começar aqui Eu contra o Pedro, hein? E eu contra o Lucas, eu vou ganhar Pedro é o Real e eu sou o Bairro de Munique, lembrando isso, viu? Então, bora começar, hein? Lembra que a gente trouxe os personagens do jogo É verdade, a gente não falou Cada um criou o seu personagem Meu Anuquinha, claro, tá no Bairro E o Pedro e o Pedrinho tá no Real Ó, eu já comecei bem Vou na primeira, tá? 2,40 de jogo No fim Beleza? Mas aí aqui deve ter sido o Zé Seguro Burro Nossa, onde ele mandou, mano? Nossa, que coragem, mano Toma 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 Ele tá pedindo pra tomar, né? Toma Toma Nossa Passa Não Rapaz, atenção O goleiro é... Ah, não Cara, eu nem vou comemorar Tá tão fácil, tio Mexer Meu Deus Esse goleiro é muito ruim Muito ruim Já? Ah, não, mano Ah, tio Ah, tio Ele é traíra Mano, que ladrão, velho Meu Deus Comenta assim Pedro é ladrão E chorão Não aguenta perder, tio Chegou não, beleza? Nossa, faz esse o golaço Nossa, esse nó é muito cagado, velho Muito cagado Eu nunca vou morrer Eu tô cagado, meu filho Não vai querer reiniciar, né? Aqui, ó Não aguenta Nem graça Nem graça Você não aguenta perder, cara Sério? Você é um vídeo Tá bom Se eu tiver Se eu tiver Se eu tiver Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria Oh, louco Nossa, que divertida, velho Mano, você não viu A carretilha do Gnab, né? Mano, comenta aí Que linda que foi essa defesa E a carretilha do Gnab Gol contra Não, não entrou Não, recuou Ele recuou Ele recuou Ele recuou Ele recuou Andou Bandido Andei nada Andei nada Tuia, que defesa Oxi, por que ele dá vontade, velho? Porque ele quis Que giro Já ficou um pouco, velho Vem, tudo é foda Não pode tocar nos caras Tudo é foda Acho que eu não Eu vi a gente foto Se você não me viu Chupa Baixa a bolona Baixa a bolona Atenção Para fazer e desempatar Gol 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 Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Toma Gol 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 Eita Como eu vou dar o gol Ele tomou um puto atapu na cabeça do corpinho Toma Toma Tira Olha lá Gol Derrete Gol 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 jogadas por lugar de costa em lecinha espanhola 3 a 2 mesmo iniciando tá perdendo né como sempre chorou o pênalti o pênalti o pênalti o pênalti que ele deu burro ele deu o pênalti já não foi nada velho tá batendo no meio bate aí bate aí nossa eu mandei lá no jão toquei a rede que jogadaça que jogadaça se liga se liga se liga enrolar ó jogadaça gol vai a ver só a um apertou alguém apertou o botão velho eu não sei nada o vídeo já tá salvo acabou só foi foi aí não foi aqui tá falando o vídeo de salvo eu não sei se eu cortei o botão ou se foi ele mas tava no finalzinho ele já tava 4 a 12 ele não vai passar ele reiniciou mas o meu amigo já perdeu que ele é ruim esse foi o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal siga a gente no instagram o malucaizolente.10 pera o teu vantinha o instagram do canal do cracksters é arroba o draga crackster do boleto de capacete arroba o boleto de capacete fechou o canal dele vai estar na descrição falou e tchau e aí o e aí e aí Tchau, tchau.